Sejam todas as pessoas bem-vindas à continuação do ciclo de diálogos, uma parceria entre a Ouvidoria Nacional do Ministério Público e a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos para o fortalecimento do Ligue 180 e da Ouvidoria das Mulheres, um projeto do Conselho Nacional do Ministério Público que visa receber denúncias sobre lesões a direitos humanos de todas as mulheres e meninas brasileiras. Hoje nós vamos falar sobre violência política, os direitos políticos das mulheres e todo o impacto que isso tem na nossa democracia. E para isso estou aqui com a Vanessa, nossa querida amiga, que já já vai ter a palavra, e também com o nosso convidado especial, nosso convidado de honra, o Dr. Márcio Moraes. Prazer em recebê-lo. O Dr. Márcio é juiz e ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e especialista no tema Direito Eleitoral e também sobre os direitos das mulheres na política. Muito prazer, é uma honra recebê-lo. O Dr. Márcio tem um trabalho de muito destaque e está apoiando a causa das mulheres, trazendo informações para todas nós. Algo importantíssimo para que nós saibamos os nossos direitos e também o exercício desses direitos sem sofrer qualquer tipo de violência. Já falando em violência, recentemente foi aprovada e sancionada a lei que cria um tipo penal, um crime, o crime de violência política contra as mulheres. O que significa isso, Dr. Márcio? De fato, realmente, de forma muito recente, agora no dia 4 de agosto, foi sancionada uma norma que cria, que criminaliza a chamada violência política, um tipo especial de violência contra as mulheres, que ela tem que se analisar, Dr. Gabriela, de duas formas. Aquela violência contra a mulher no cenário político e aquela violência na eleição, que são as duas preocupações que a norma trouxe. Ela trouxe tanto no sentido político quanto eleitoral, que divide no momento e seu alvo. Aquela violência política é aquela violência direcionada especialmente à candidata e detentora de um cargo eletivo ou nomeada. Já a violência na eleição é aquela que ocorre no cenário eleitoral, nos períodos eleitorais, que pode ocorrer em desfavor da própria eleitora, de mesares, de fiscais. Ou seja, a norma veio proteger todo o livre exercício pleno de direitos que a mulher tem no seu cenário político. Seja ele em que apoia candidatos e candidatas na eleição, que trabalham na eleição, e a partir do momento que eleitas forem e impulsadas forem, esse então é o objeto da norma. Perfeito. Vou chamá-lo de Márcio porque somos amigos, colegas, já fizemos alguns trabalhos juntos. Dr. Márcio explicou a questão da violência política. O que pode ser contra as pessoas que trabalham nas eleições, as mulheres que são eleitoras e também aquela violência propriamente dita contra a mulher que é candidata e a mulher que é eleita e está no exercício do seu mandato político. Excelente, Dr. Márcio. Então, como bem explicado, todas nós estamos cobertas por essa legislação, protegidas por ela. E em todos os âmbitos, então, eleição municipal, eleição federal, para cargos de deputados, para cargos de vereadoras, se quem estiver aqui nos assistindo for uma candidata a vereadora lá no município muito pequeno, esta lei também a protege? Não tenho dúvidas. A lei é uma lei federal, ela aplica indistintamente em todo o território nacional para abarcar indistintamente todas as mulheres que, porventura, se sintam vítimas de qualquer uma das figuras de violências que a norma visa proteger. violência física, psicológica, social psicológica, violência sexual ou violência econômica. Qualquer uma dessas violências que a mulher sinta-se vítima, ela está cobertada no âmbito de alcance dessa norma. Dr. Márcio, nós tivemos um levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral em que mostra as espécies de violência nas eleições dos últimos 10 anos. E, dentre todas essas espécies, eu gostaria que o doutor te explicasse melhor como elas podem aparecer dentro dessa questão da violência política, nós temos a violência psicológica, que também foi uma inclusão recente de um tipo penal da violência psicológica. Dentre todas essas modalidades, como que a violência psicológica, ela pode aparecer nesse cenário, cerceando o direito da mulher de participar democraticamente dos âmbitos ali dos centros de poder? A própria ONU, ela vem realizando, desde o ano de 94, estudos relativos à violência política contra as mulheres, em especiais em países mais subdesenvolvidos, que mostra as maiores dificuldades que as mulheres têm para se candidatar e se eleger e exercitar um cargo público. Então, a violência, ela ocorre, a psicológica, muito no círculo mais próximo da mulher, dentro de casa, dentro de sua família, dentro de sua comunidade própria, onde aquela mulher que deseja se candidatar é desencorajada por pessoas próximas a ela, do tipo, não, você tem que cuidar de casa, você não vai servir para isso, você não é formada na graduação A, B, ou não é formada, o que é que você pode colaborar com a cidade? Você não serve para isso, você não tem tempo para isso, eu não vou te dar dinheiro para isso, é uma parte da violência econômica, você vai deixar os nossos filhos desamparados, ah, os nossos filhos então vão ficar sem mãe, os nossos filhos isso, os nossos filhos aquilo, se você for, eu vou fechar a porta e você não vai sair, e nós podemos partir, inclusive, para uma violência física, alguns lados, inclusive de conotação sexual. Então, nós temos vários tipos de violência que elas não se segregam, muitas vezes, de forma infeliz, elas se acumulam, elas entram em uma progressão, onde o primeiro existe um desencorajamento, e após uma restrição física, e um procedimento de humilhação daquela candidata, onde ela realmente vai ser minada em sua fonte de vontade, e ela vai desistir daquele processo. E ainda que não desista, ainda que ela preserve nesse ponto, e com esse candidato, conquiste os votos e assuma, ele terá aqueles agressores, homens e mulheres agressores, poderá, ao longo de seu mandato, se desestimular. Eu não acredito que você votou nesse projeto de lei, você não presta atenção em nada, você é burra. Como que você vai controlar o orçamento? Está sendo criticada nas redes sociais, eu vejo muito isso, Márcio. Muitas mulheres que estão no exercício de um mandato político, no exercício do seu cargo, e acabam sendo, muitas vezes, violentadas pelas redes sociais sobre a condução do seu mandato, de acordo com a ideologia e a convicção dela. Mas se ela não agrada A ou B, ela acaba sendo, muitas vezes, desrespeitada, desqualificada, extremamente humilhada nas redes sociais, mas isso acaba refletindo na família. Porque aí vem o companheiro, enfim, ou as pessoas daquele núcleo familiar, ou social, e acabam falando, está vendo, eu te avisei, agora você está envergonhando a nossa família, manchando a nossa honra. E a mulher se sente culpada por querer estar lá, como se o lugar da política não é para a mulher. O lugar da mulher não é na política. E eu vi muito na sua fala exatamente essa frase, o lugar da mulher não é na política. E, infelizmente, nós temos que derrubar esse tabu, esse mito, e falar que lugar de mulher é onde ela quiser, principalmente na política. E na sua fala, eu vi não só as mulheres que estão num cargo eletivo, ou querendo se eleger para determinados cargos da política, propriamente dito, como também quaisquer cargos que as mulheres querem ocupar, precisam fazer uma campanha, precisam ser eleitas, são expostas e acabam por essa exposição sendo mal interpretadas, julgadas nas suas características físicas, na sua personalidade, ou simplesmente porque quer estar lá. Como se não fosse um lugar para ela, ou ela só quisesse aparecer, e ela está abandonando a família, ou ela é uma péssima esposa, é uma péssima dona de casa, e ela está lá fazendo o quê? E essa fala, de fato, desencoraja a mulher de pleitear os altos postos de poder, de direção e de comando, que não só é um direito dela, uma realização pessoal, como é um direito de toda a sociedade. Nós precisamos ter uma diversidade em todos os ambientes, públicos e privados, e isso só se faz com a presença de homens e de mulheres. O senhor entende isso como uma violência política? Toda violência direcionada a proibir, inibir, desencorajar ou desacreditar a intenção política de determinada pessoa, perdão, de uma determinada mulher que queira ou deseja mesmo se envolver com a política é considerada violência política. Por que se envolver? Porque a norma, ela não limita as candidatas. Ela diz que fica resguardado o direito político das mulheres. O direito político das mulheres, não só das mulheres, mas no caso de qualquer cidadão, é votar, ser votada e participar da gestão da política. Então, o fato de eu ser filiada a um partido, ou a mulher ser filiada a um partido, isso é representação de um direito político. Se eu posso me filiar a um partido político, mas a mulher não pode, ou é desencorajada, desestimulada ou impedida, lhe afeta um direito político. Sendo, então, dessa forma, qualquer tentativa, nesse sentido, pode ser configurado um cometimento de um ilícito penal, desse novo ilícito penal, de violência política contra a mulher. Lembrando aquela distinção de violência política e violência na eleição. Bom, então, doutor Marcio, nós falamos do tipo de violência psicológica, falamos também, tangenciamos a questão da violência patrimonial, violência econômica. Como que essa violência econômica, ela pode ser em razão de barreiras à entrada nas eleições? Então, impedimento de ordem econômica de modo a facilitar para que um homem seja filiado, ou tenha a sua campanha ali bem colocada, bem arquitetada, e uma mulher, às vezes, com uma ausência de recurso. Isso é um tipo de violência? E se sim, existem medidas legais para coibir essa situação? A respeito das normas que envolvam a parte de recursos eleitorais, que elas são definidas em lei, nas normas que são editadas pelo TSE, ela tem já uma destinação realizada de montante. Tem um percentual que é destinado à promoção e desenvolvimento das candidaturas femininas. Quando o partido ou seus diretores fazem manobras para que esses valores não lhes sejam repassados, isso acaba também por lhe impedir a sua candidatura, a sua plena candidatura. A candidatura é cara, ela precisa de dinheiro. Essa parte de recurso tem que ser transferida. Se o partido coage aquela candidata a não fazer uso do seu dinheiro e transferir esse valor para candidaturas masculinas, aquele gestor também poderá responder para o crime de violência política contra aquela candidata. Só que isso nós estamos no cenário eleitoral. Quando nós estamos num cenário político, anterior à parte eleitoral, propriamente, nós temos um cenário onde as pessoas também, em volta daquela mulher, inibem financeiramente aquele pleito eleitoral. Aquela casa tem um carro, o carro fica com o marido, vou colocar o companheiro, que fica com o carro e fala, eu não te levo. Você vai ter que ir de ônibus, você vai ter que ir a pé. Eu não vou te dar dinheiro da passagem. Eu não vou gastar comprando camiseta, eu não vou gastar fazendo lanchinho para você reunir suas amigas para pedir voto. Isso tudo faz parte da violência econômica que envolve. Então, uma divisão não igualitária, às vezes, desse casal e para a conquista das suas virtudes políticas, das suas virtudes profissionais. Porque muitas vezes esse dinheiro é investido para o homem, mas para a mulher. Eu acho que é mais a falta de apoio também. A falta de apoio a esses anseios das mulheres, as nossas escolhas, a vontade de estar em algum lugar que antigamente não era um local próprio para as mulheres, não era bem quisto a presença de mulheres nesses locais, é o que mais, no meu entendimento, traz aí uma situação de falta de apoio, de incentivo. Por isso que as mulheres desistem, porque é muito difícil. Mas eu acho que esse jogo está mudando. Eu acredito que as mulheres estão cada vez mais enfrentando esses obstáculos, tendo apoio de outras mulheres, tendo apoio legislativo, do sistema de justiça e também da própria sociedade que quer mulheres nesses cargos e que precisa ver a voz da mulher, a força da mulher, porque isso tem uma representatividade, um significado muito importante. Hoje são elas. Amanhã podemos ser nós. Depois de amanhã as nossas filhas, as nossas netas ou qualquer menina que sonha um dia em exercer um cargo político em ser candidata e eleita, quem sabe, presidente da República. Eu quero aqui trazer mais uma questão. Esses casos, nós estamos falando em tese, acontece isso, aqueles comportamentos. Como que isso chega até o Tribunal Regional Eleitoral, até a Justiça Eleitoral? Eu fui promotora de justiça eleitoral várias vezes, acho que durante a minha carreira por umas cinco, seis vezes, e vi várias situações que antes nós não nos conscientizávamos que era algum tipo de intimidação, de falta de apoio, de incentivo, de forma a evitar que a mulher estivesse presente nesses ambientes. Como que está isso hoje? Como que isso chega aos tribunais? E como que a mulher pode também acessar a Justiça, a Justiça Eleitoral, para pleitear esses direitos e clamar por justiça? Bom, nós temos visto, ao longo dos últimos anos, uma evolução, inclusive, legislativa e normativa, quanto às garantias das mulheres, especialmente na fatia do bolo, na fatia do recurso. Antigamente, não tínhamos essa distinção. Nós tínhamos um bolo, e esse bolo era dividido entre os candidatos, onde os candidatos eleitos eram sempre os homens a receber, os eleitos a receber esse dia. Sempre eram os homens com maior proeminência eleitoral. A partir de determinado momento, passou a ser obrigatório a parte que esse recurso fosse destinado às candidaturas femininas. E hoje isso é assente, inclusive no quantitativo. Então, não basta ter recurso próprio para a mulher, tem que ter um quantitativo mínimo de gênero. Cada gênero tem que ter pelo menos 30%, no máximo 70% de cadeiras a serem ocupadas nessa candidatura. Ocorre que, muitas vezes, os partidos não entregam aquilo que a lei determina. E, neste momento, nós percebemos isso, também é muito nítido, um medo ainda, talvez pelo recente momento. Ainda existe um certo receio de queimar uma candidatura feminina, Então, ela pouco contesta, ela pouco denuncia, ainda por talvez uma falta de maturação, de denúncia, de um ambiente mais favorável a esse tipo de denúncia. Por isso que iniciativas, a exemplo do CNMP e de outros tribunais, e eu digo, inclusive, do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, das ouvidorias das mulheres, porque é um canal onde traz um maior conforto para a mulher, porque ela vai poder fazer uma denúncia com caráter de sigilo, a ser tratada por mulheres, e é ali dado o encaminhamento. Então, nós recebemos na ouvidoria, obviamente, que nós recebemos, e esse é o principal canal, então, aquelas mulheres que estamos acompanhando, candidatas, ou mesmo eleitas, que estejam sentindo isso, e queiram uma maior orientação, pode procurar as ouvidorias, procurem as ouvidorias, se é aquele tribunal, se é aquele órgão, se não tiver o CNMP, procurem a ouvidoria das mulheres, questionem, aponte a sua situação, veja se a situação amolda, você receberá candidata ou eleitora. Uma maior orientação para quais cursos seguir a partida ali, devidamente assegurado, o seu direito de conhecer e exercer. Então, a falha no recebimento de valores, ou cumprimento de cota de gênero, com candidaturas laranjas femininas, elas são denunciadas pelos meios formais, seja através de representações eleitorais, daquele partido que sofre pelo Ministério Público Eleitoral, ou por outros partidos, e aquele que não tiver tido, sofrido uma representação, Então, busque a ouvidoria, busque a ouvidoria, porque a ouvidoria tem o poder de poder movimentar a máquina judiciária, movimentando os seus agentes, movimentando o Ministério Público, se tiver um indício de crime, movimentando a polícia, para que isso seja averiguado, e aquele quadro resolvido. Se não para aquele caso específico, isso é muito necessário que se fale, se reforce, Gabriela, que ainda que naquele caso não seja possível, o resultado almejado pelaquela denunciante, esse tipo de provocação, ela traz um duplo fator, um fator de constrangimento da máquina estatal a produzir uma onda de repressão contra aqueles partidos e candidatos que assim agem. A ONU deixa isso muito claro, uma frase do secretário-geral, o Ban Ki-moon, que diz que o Estado, ao falhar em perseguir os agressores, além de fortalecer o agressor e diminuir a vítima, ele transmite um recado à sociedade de que a agressão contra a mulher, ela é permitida, inevitável. Então, quando se exige uma denúncia, e essa denúncia vai correr, vai ser apurado, vai ser trazido, aqueles agentes agressores ficam agora cientes que tem uma máquina contra eles, perseguindo eles, inquirindo eles, e terá depois, ao final, uma justiça para puni-los. Então, é necessário que, além de sofrer, se tomar conhecimento de denúncia. Que esse tipo de denúncia, o acúmulo dela, o movimento dela, é que vai fazer uma mudança, uma mudança no cenário político, uma mudança no cenário criminal eleitoral. E é isso que nós buscamos. Doutor Márcio, eu quero ressaltar a importância da integração entre as ouvidorias, esse momento demonstra o quanto estamos integrados a esses múltiplos canais em que a mulher pode denunciar, ouvidoria da mulher do CNP, ouvidoria dos tribunais superiores eleitorais e tribunais regionais eleitorais, e o Ligue 180. O Ligue 180 cataloga, recebe toda a denúncia que vem aferir o seu direito ao voto, o direito de ser votada, o direito de participar em uma democracia. Nós estamos aptos, as nossas atendentes, a receber. Então, uma mulher no 180 é sempre atendida por outra mulher também, e temos todo um sistema de recebimento e catalogação para encaminhar para as autoridades que estão aqui conosco hoje, para que eles façam a devida por ação e punição dos agentes. Eu queria fazer um gancho na fala do Márcio, no seguinte sentido, quando ele fala que é importante que haja denúncia para esse constrangimento, para a movimentação do sistema de justiça, na investigação, na apuração dos fatos, na produção de provas, no interrogatório da pessoa que está sendo acusada, e ao final, ainda que não tenhamos uma sentença condenatória, houve sim uma preocupação daquele agressor em responder a um processo, em constituir um advogado, em pensar que não é uma banalização da violência contra a mulher na política, não há uma naturalização da violência contra a mulher na política. Os nossos direitos são inegociáveis, e é importante que isso fique registrado num processo, numa persecução, numa investigação, para o final, a mulher que bateu nas portas do sistema de justiça ter uma resposta, seja ela favorável ou não, mas que tenha uma preocupação em falar, isso foi crime, isso não foi crime, a senhora tem ou não tem razão. E aí eu faço um paralelo. Esse foi um dos princípios da Lei Maria da Penha, quando retirou a total possibilidade da aplicação da Lei nº 9.099, onde havia transação penal, em que a mulher denunciava, e havia um acordo entre o agressor e o Ministério Público, que é a transação penal homologada pelo juiz, em que ele pagava uma cesta básica, uma prestação de serviços à comunidade, ou uma pena, uma multa em valor, em dinheiro, e nada se falava mais sobre o caso. Então, assim, ele não tinha o trabalho de pensar no que ocorreu, de procurar a Defensoria Pública, um advogado, dar a desculpa, qual seja, para aquele fato, sentasse à frente de um juiz, respondendo por que ele cometeu aquele fato, e tentasse, de alguma forma, provar a sinossência. E hoje, essa lei que criminaliza a violência política legitima a voz, a força e o valor da mulher brasileira em qualquer espaço, público, privado, dentro de casa, entre quatro paredes, e na política, no Congresso Nacional, onde ela quiser estar. Eu sempre vejo, eu dou muita palestra em ambientes políticos, e sempre vejo, assim, as mulheres falando que elas são muito incentivadas, no começo, a serem candidatas, a se filiarem aos partidos, serem candidatas, para cumprir a cota dos 30%. E depois elas são totalmente abandonadas, não há verba, não há incentivo, não há apoio, não há qualquer tipo de orientação, a prestação de contas, elas ficam abandonadas. E isso pode trazer um prejuízo, a honra, a moral dessas mulheres, porque é o nome delas que está em jogo, e também um prejuízo até jurídico e patrimonial, porque a não prestação de contas causa, sim, um prejuízo de ordem jurídica para aquela mulher. Queria saber se isso caracteriza a violência política contra as mulheres. Sim, em tese, sim. em tese, eu configuraria, porque, a partir do momento, agora, a partir dessa norma, onde houver o desamparo financeiro e partidário em relação àquela candidata que irá, se devidamente comprovado, inibila de exercer seu direito político passivo, que é aquele de receber o voto, ou seja, ela acabou sendo, porque ela não teve recurso, porque ela não teve palanque, porque ela não teve material, porque ela não teve tempo de rádio e TV, porque ela não teve carreata, porque ela não teve financiada, porque ela não teve nada, querendo, então, nós estamos naquela mulher que também concorre para uma situação criminosa de candidato das laranjas, que também não deve ocorrer, nós estamos naquela legítima candidata, legítima eleitora que quer postular um cargo público e ela foi vedada, proibida, inibida de candidatar, ela deve reportar às autoridades que ela tentou, tenta, quer a sua candidatura, mas ela está sendo impedida. se ela está sendo impedida porque ele falta recurso, tempo e modo de instrução, é responsabilidade do partido, do diretório, da coligação, que deve, por mistério, cumprir. Se ele não faz, ele deverá responder perante, então, agora, ao estado, acusação e ao estado juiz, o porquê que não o fez. Sobre pena de responder agora, não por uma cesta básica, mas, de fato, um delito por uma tempo de reclusão e é isso que deve ocorrer daqui a hora para frente. Então, Márcio, você comentou que essa lei, então, é recente, agora de 2021, mas aquela mulher que participou da campanha eleitoral, principalmente das eleições municipais, a gente sabe que os indexadores apontam que é a eleição que mais produz violência, tanto psicológica, quanto física, se ela ainda estiver sofrendo os efeitos dessa violência, ela pode denunciar, ela tem alguma cobertura legal, tendo sido a eleição no ano passado? Se o fato ocorreu antes da lei, com base nessa nova figura criminal, não podemos retroagir, a Constituição proíbe essa retroatividade de uma norma para punir por algo que na época não era esse crime, digo, esse crime de violência política contra a mulher, se houver, se esse crime também configurar algum outro vigente à época, ok, esse aí, então, vai exigir sobre a legislação anterior. Se essa violência estiver persistindo, ou seja, continuando a partir da entrada em vigor da lei e continua essa aplicação, só a partir deste momento, então, poderá ser configurado um novo crime que deverá ser, então, denunciado pelo Ministério Público Eleitoral para averiguar a sua efetiva ocorrência e, se assim for, pela sua penalização. Viram que interessante isso? A lei se aplica à data dos fatos. Você só tem um crime se, naquele dia, já havia uma lei que trazia esse crime, que tornou aquele fato um crime. Você não pode aplicar a lei para fatos ocorridos antes da criação desse crime, porque isso traz uma insegurança jurídica. Já pensou se você andava sem o cinto de segurança e, de repente, vem uma lei que fala que andar sem o cinto de segurança é crime? Todas aquelas pessoas que andaram sem o cinto de segurança vão ser denunciadas, vão ser punidas, mas antes não era crime. Então, é um exemplo para deixar aqui registrado que o crime, ele ocorre no momento dos fatos em que já há uma lei prevendo a existência desse crime. Então, após a lei, é o princípio da territorialidade e o princípio temporal da lei penal que está no nosso código penal e no nosso código de processo penal. É a data dos fatos e o local dos fatos onde se aplica a lei penal. Queria só fazer mais uma pergunta que é muito importante. Muitas pessoas falam da candidatura laranja. O que é a candidatura laranja? Hoje, pela norma, é necessário que todo partido ou coligação que vá ao pleito eleitoral, na sua chapa tem que ter, tem que existir a figura dos dois gêneros. Gênero masculino e gênero feminino. No percentual mínimo de 30%, máximo 70%, em relação a um desses gêneros. Nós escutamos muito, Gabriela, que é 30% das mulheres. Não. É do gênero. Podemos ter um pleito eleitoral de determinado partido ou coligação onde temos mais do que isso de mulheres. Não podemos ultrapassar o teto de 70%. É raro? É raro. Porque nós estamos vendo agora um movimento crescente, inclusive voluntário, das mulheres de querer se candidatar que é legítimo, já que, plagiando aqui a doutora Gabriela Mansour, o lugar de mulher é onde ela quiser e a política é um lugar. Se ela quiser, ela pode e deve ocupar. Então, nesse sentido, a candidatura laranja é angariar candidatas mulheres, candidaturas fictícias, onde eu simplesmente incluo o nome, CPF, foto e dados de determinada mulher que não vai candidatar, que não vai pedir voto, que não vai seguir o rito eleitoral, mas foi muitas vezes, e não raro, de alguma forma recompensada para estar naquela posição que aí se ocupa, então, portanto, um número mínimo de mulheres para aquela determinada chapa ou ligação. Essas que são as candidaturas laranjas, onde eu simplesmente incluo um determinado nome, determinado CPF, como se candidata fosse, mas que de fato não é, e desse modo a chapa pode ir a pleto. Muitas vezes elas nem sabem que os dados delas estão sendo utilizados para o cumprimento dessa cota de gênero, os dados são incluídos, elas não têm conhecimento, isso de má fé, e chega uma hora que elas são intimadas a prestar contas, contas do quê? De uma candidatura que sequer elas concordaram ou foram cientificadas ou manifestaram o seu interesse em se filiar a algum partido e serem candidatas. Eu peguei alguns casos como esses e percebi ao invés de punir a mulher, a gente tem que ir atrás de quem utilizou indevidamente esses dados para o preenchimento de cotas. Mas as mulheres não querem, as mulheres não se apresentam. Como fazer para cumprir essas cotas? nós não queremos o jeito que está com violência, com desrespeito e com desigualdade. Nós queremos sim ocupar esses espaços com apoio, incentivo, respeito, justiça e igualdade de direitos entre candidatos homens e candidatas mulheres. Vanessa, para a gente finalizar sua última questão. Bem, acho que ficou muito bem colocado a fala do doutor a divisão entre violência política e o tipo mais específico de violência eleitoral. Eu quero agradecer pelos ensinamentos e estamos também falando aqui com outras mulheres, incentivá-las, mobilizá-las para que ocupem esses espaços, porque doutor, o senhor como juiz eleitoral, quais os prejuízos à ausência de participação da mulher na política? que a gente sabe que em termos legislativos é em média 7% apenas de participação feminina, quais os tipos de prejuízo traz para toda a sociedade brasileira, para homens, mulheres, para toda a sociedade brasileira a ausência de ocupação de mulheres nesses espaços? A professora Luciana Pank da UFR, da Universidade Federal do Paraná, ela fez um levantamento que nós temos um número tão diminuto de mulheres ocupando o cargo legislativo e executivo, nós demoraríamos sabe quanto tempo para chegar a uma igualdade entre homens e mulheres no cargo? 300 anos, 300 anos para que pudéssemos no ritmo que nós estamos ter uma igualdade de números no parlamento se for para o executivo, mais ainda, porque no parlamento existe uma maior possibilidade de cargos a serem ocupados, a falta de mulheres, a falta de negros, a falta de homens, a falta de homossexuais, a falta de representatividade no sistema governamental nosso que é representativo, significa que as pessoas que nos representam estão, então, obtusas em relação à necessidade daqueles que, de fato, não têm representantes. a representação e o sistema representativo é justamente para isso, é permitir que brancos, negros, ricos, pobres, homens e mulheres possam ocupar as cadeiras de poder e trazer para o parlamento, que é o local de fala por excelência pela Constituição Federal, a trazer as necessidades de quem eles representam. A falta de mulheres significa a falta de uma visão da necessidade da mulher. então, quanto mais mulheres, quanto mais negros, quanto mais índios, quanto mais ricos, quanto mais pobres, quanto mais heterogeneidade nós tivermos no lugar certo para ter a heterogeneidade, que é o parlamento, que é o executivo, que é a gestão de poder, quanto melhor será a formulação de políticas públicas de forma do seu nascedor. A política pública tem sido muito utilizada como um bombeiro para atacar determinado incêndio. Nós tínhamos antigamente a questão da cesta básica. Eu agredia uma mulher, eu pagava uma cesta básica, estava tudo certo. Não, não podemos mais isso. Apaga esse fogo, criminaliza de forma incondicionada. Um grande feito, um grande feito. Ótimo, não basta. Tem que sofrer violência psicológica, criminaliza a violência psicológica, criminaliza. Não basta. criminaliza então a violência política. Não vai bastar. Nós teremos daqui a pouco uma outra violência a ser apagada com base nesse trabalho de bombeiro, de foco, de incêndio. Mas elas são extremamente necessárias, porque assim nós estamos tendo ilhas de calor do tipo de violência, tipo de agressor, tipo de vítima. E isso vai nos voltar à formulação de políticas públicas que vai acabar com a violência contra a mulher. e não só o tipo da violência contra a mulher. E como que nós teremos então indícios para isso? Se nós tivermos mais mulheres nos representando no executivo, no legislativo. Quando o senhor fala de mais mulheres nos representando, tem que ter mulher, tem que ter negros, negras, comunidade LGBTQIA+, isso diz respeito a sofrer na pele a dor, a vergonha, a discriminação, o medo, a paralisação diante de atos que te excluem, que te humilham, que te ofendem, que de alguma forma causam qualquer dano à sua integridade física, à sua integridade psíquica, à sua integridade moral, à sua liberdade de escolha. E isso só vai saber o valor e a intensidade dessa dor quem de fato tiver a representatividade. Eu como mulher branca posso sentir a dor da violência de uma mulher branca, mas eu não posso sentir a dor da mulher negra que sofre violência, ou que é isolada desses cargos de poder e de direção. Ela que tem que falar, o que eu vou fazer é apoiar, abrir portas descer dos meus privilégios para que ela tenha privilégios iguais aos meus e consigamos assim alcançar a igualdade. Este é o princípio da representatividade, da diversidade que é tão necessária no nosso país, que é um país repleto de diversidades. Acho que é isso que torna o nosso país tão bonito e tão encantador, que enche nossos corações de esperança em que pese várias situações, muitas vezes, de injustiça e de preconceito e discriminação contra as pessoas. Quero só aqui agradecer e fazer mais uma última pergunta. Eu sempre falo a última, a última é o promotor, o promotor de justiça, a gente sempre quer ir até o final. Mas, recentemente, houve a criação da ouvidoria das mulheres no Tribunal Regional Eleitoral. Nós temos aqui no Conselho Nacional do Ministério Público a ouvidoria das mulheres, que é um canal específico para o recebimento de todas as formas de violência contra as mulheres, inclusive de violência política. E já temos recebido, Vanessa, do Ligue 180, da própria Secretaria Nacional de Direitos das Mulheres, do próprio Ministério das Mulheres, denúncias sobre tentativas de feminicídios políticos, que é essa ameaça de morte a mulheres que estão no exercício do mandato ou são candidatas pela condição do sexo feminino, por preconceito e discriminação, como se elas não pudessem estar naqueles espaços de poder. O que significa a criação dessa ouvidoria das mulheres? E há uma possibilidade dessas ouvidorias serem espalhadas por todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil, isso é uma garantia de exercício dos direitos políticos das mulheres? É uma ferramenta, uma ferramenta de proteção, uma ferramenta de inclusão e de coação. Ela é uma ferramenta própria, a exemplo, da ouvidoria das mulheres aqui do CNMP, a ouvidoria da mulher do TRE Goiás, ela também é um canal, um canal de denúncia exclusivo via e-mail e WhatsApp, onde a mulher pode fazer a denúncia e ela será recebida e tratada apenas por mulheres e há exemplos aqui. Também temos uma autoridade feminina que é uma juíza para poder fazer o tratamento dessa informação e depois devidamente informada e com conformidade da vítima, devidamente encaminhada para as autoridades ou os órgãos competentes para apuração e punição dos fatos. Isso foi apresentado ao Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral. Houve uma receptividade muito grande onde vários TREs já estão, inclusive, dando início aos seus estudos de formulação deste instrumento. Então, agora nós temos um instrumento criado não só no ambiente da Justiça Eleitoral, mas inclusive em ambientes de poder. Então, nós estamos saindo da esfera eleitoral e nós estamos indo para as esferas do Executivo de Governo para criar também essas ferramentas e saindo da esfera eleitoral e ficando nos tribunais de justiça, então, ainda no Poder Judiciário, porém fora da Justiça Eleitoral. E nós queremos, após a implementação dessas ouvidorias, nós queremos que, além do instrumento, ele seja fomentado. Então, nós temos que levar à ponta aos servidores, às mulheres vítimas, primeiro, o conhecimento de que existe essa ferramenta e, segundo, explicar para elas o que efetivamente é a situação de assédio. Inclusive, o TREGUES está fazendo um trabalho com os núcleos regionais eleitorais no sentido de explicar o que é o assédio. Ah, eu sei o que é o assédio. O assédio é quando ocorre isso. Muitas vezes vai estar certo, entendeu? Mas tem muitos assédios que não são percebidos, porque ele é uma continuidade. Aí vira o famoso, não, isso é só o jeito dele. Ah, era só uma brincadeira. É só um carinho. E, na verdade, aquilo tudo pode vir a configurar um assédio moral, sexual ou de discriminação. Então, o que nós estamos querendo é justamente incentivar o conhecimento da ponta para que saiba o que é o assédio e, uma vez identificado, saiba qual é o caminho que pode ser tomado e, em especial, um caminho mais ameno, mais receptivo, que é o ambiente da ouvidoria das mulheres. É isso que nós estamos planejando e incentivando, não só na Justiça Eleitoral, como no próprio Poder Judiciário Brasileiro e no Executivo também. Espero que tenhamos ouvidoria das mulheres em todos os espaços nos tribunais regionais eleitorais, também no Superior Tribunal Eleitoral. Eu vejo como um grande avanço a instalação da ouvidoria das mulheres aqui no Conselho Nacional do Ministério Público e já recebemos praticamente seis ou sete denúncias de candidatas ou de mulheres que estão no exercício do mandato, terem sido eleitas pelo povo e, mesmo assim, sofrido violência e discriminação por serem mulheres e algumas mulheres negras ou mulheres que a orientação sexual delas não está no padrão esperado por determinadas pessoas e elas sofrem preconceito e discriminação o que é intolerável do meu ponto de vista e a Justiça deve de fato meter a colher. Muito obrigada. Vamos ao final com as três perguntas. Eu vou falar três palavras e você me responde, Márcio, com uma frase ou com uma outra palavra. Democracia. É a plena representatividade do povo por seus escolhidos homens e mulheres de toda a natureza que possam trazer a demanda para o bem de todos os homens e todas as mulheres. Constituição. Norma maior do país que ampara todos os direitos, mas ele não pode ser só um livro na sua cabeceira. Ele é um livro a ser aplicado, obedecido, visto e seguido por todos os agentes de poder. Agora uma frase. Homens lutando pelos direitos das mulheres. Nada mais pleno do que o princípio da igualdade. Se todos nós somos iguais perante a lei, homens e mulheres são iguais, mulheres podem defender os homens, homens também podem defender mulheres. Neste momento temos uma necessidade maior de homens ajudarem na luta em defesa ao direito das mulheres. Isso no futuro pode mudar, mas neste momento existe essa necessidade. Então homens defendam também as mulheres. Muito obrigada doutor Márcio Moraes, muito obrigada Vanessa. Eu que agradeço a Gabriela mais um evento, agradeço aos nossos espectadores e essa tomada de consciência, democracia ela é feita de diversidade, de representatividade. Que bom sair daqui lembrando desta missão tão importante de todos nós defendermos o outro e parafraseando Voltaire, posso até não concordar com o que tu dizes, mas vou lutar para ter o direito de dizer. Isso é um respeito à democracia e à liberdade de expressão. Parabéns pela aula que você nos deu, nos trouxe os ensinamentos e siga nessa luta. os direitos das mulheres devem ser defendidos por todos e todas, não só pelas mulheres. É uma questão de ordem pública, de saúde pública e de respeito a toda a sociedade brasileira. Muito obrigada, vamos em frente, até o próximo ciclo de diálogos com o nosso tema e nossos próximos e próximas convidadas. Obrigada.